Nós tivemos alma, pelo menos que eu notasse, tivemos alma, tivemos... TV Tribuna, um canal da gente. Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde para você. E está começando o Cardinô da Tribuna. Estamos também ao vivo no YouTube, no Facebook da TV Tribuna, também no canal do Cardinô do YouTube. Estamos com transmissão simultânea pela Rádio Tribuna FM, 107.9. Mande sua denúncia para o nosso WhatsApp, o 973071315. Deixa eu repetir, porque se você faz o programa comigo aqui, qualquer bronca, qualquer denúncia, manda ver. 973071315. Ataque de tubarão na Praia de Piedade. Um homem de 51 anos morreu. Essa foi a 26ª morte por ataque de tubarão no Estado. Desde quando os casos começaram a ser registrados, há 29 anos. Esse caso chamou bastante atenção, porque foi um ataque que aconteceu na área mais perigosa do Estado de Pernambuco. O local é a igrejinha da Praia de Piedade. É um local bastante conhecido do pessoal que estuda esses ataques aqui no Estado. É um local que tem uma passagem de uma área mais profunda do mar, uma quebra no Arrecife, e esses animais grandes, eles conseguem entrar. Você vai saber de tudo hoje no programa, todas as informações. Torcedores sem ingressos tentam invadir o estádio de Wembley em Londres, na Inglaterra, antes da final da Eurocopa. No futebol, você vai ver também todos os resultados aqui do nosso Estado. Aqui, você já sabe, Náutico ganhou de novo. O esporte, o esporte, o esporte perdeu de novo e o Santa Cruz perdeu de novo. Um acidente em boa viagem deixa duas pessoas feridas. Motorista foi autuada em flagrante por lesão corporal culposa no trânsito e também por dirigir sob efeito de álcool. Você vai ver comigo, ao longo do programa, que essa ocorrência, ela foi gerada num horário, em plena luz do dia, 10h30 da manhã. O policial, quando se dirigiu ao motorista, sentiu forte cheiro de álcool e aí teve que levá-lo à delegacia. Ele foi também autuado em flagrante, você vai ver. O DJ Ives, que é um dos responsáveis pelas músicas de maior sucesso, e eu estou falando músicas, de 2019 para cá. 2019 para cá. Um rapaz que estava ganhando um dinheiro de rodo. E aí, de repente, a ex-mulher dele, que é um arquiteta, publica imagens de agressões bárbaras, covardes, inclusive agressões praticadas na frente da filhinha dele e de duas outras pessoas. De duas outras pessoas. Para você ter uma ideia, ele tinha um contrato com a gravadora do Xande Avião. O Xande disse que não quer mais saber dele. O Xande Avião, do Aviões do Forró. Vários artistas se manifestaram sobre o caso. Ele também se pronunciou. O problema não é nem esse. O problema é a questão jurídica. Essa moça, ela foi na delegacia, num primeiro momento, disse que foi pressionada, se ausentou, voltou, deu a queixa e somente no dia 4 de julho que a justiça concedeu medida protetiva. E você vê, essas imagens a polícia disse que não tinha. Ela divulgou nesse final de semana. Tudo isso você vai conferir ao longo do programa de hoje. Pode rodar. Hoje, segunda-feira, 12 de julho. Previsão para hoje, para Recife, região metropolitana. Tempo parcialmente nublado, sem chuva. Pode chover durante esta tarde. À noite, temperatura máxima prevista, 29 graus. A mínima, 21. Deixa eu conferir com você. Trânsito aqui. Câmeras da CTTU. Vai dando uma olhada aqui para mim. Avenida Boa Viagem. Trânsito livre, livre, tranquilo, tranquilo, tranquilo. O SAMU enviou 280 ambulâncias para atendimento aqui no Recife. Corpo de Bombeiros, dois atendimentos, 197 intervenções em praias. Seis ações para combater incêndios nessas últimas 24 horas. Já a Polícia Rodoviária Federal, registrando 19 acidentes, 28 veículos envolvidos, 19 pessoas feridas, duas pessoas morreram. Muitos acidentes com vítimas nas estradas federais e também... ... ...